Humm, cuidado na direção, tem notícia chegando. É crise na Globo, Vera Fischer, demitida do Plim Plim. Estado de saúde de ex-polegar, tem preocupado fã, está na UTI. Morte de Fabiana Nastácio, gera polêmica. E ainda, quem foram os famosos que receberam o auxílio emergencial? Receberam mesmo? Sim ou não? E ainda, uma perda triste para o cinema. As novinhas se amarram mesmo na risadinha de ladrão. Essa risadinha não, hein, pelo amor. Então, com risadinha ou sem risadinha, curte o vídeo agora, agora. Se inscreve agora, agora. Compartilha, conta para todo mundo que tem polêmica, tem notícia boa. Bloco social. Humm, fala galera. Antes de tudo, deixa eu pedir, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, faz isso agora. Fez? Então vamos lá que eu vou te contar. Vera Fischer, após 43 anos, não faz mais parte do casting da TV Globo. Bom, eu avisei essa semana, já venho avisando há vários tempos aqui, que muitos famosos seriam demitidos. Miguel Falabella foi demitido nessa última quinta-feira. Na última sexta, foi a vez de Vera Fischer, que brilhou em várias novelas, como Riacho Doce, na TV Globo. E aí, anos 80, anos 90, foram muitos, mas muitos trabalhos. Nos anos 2000, a Globo vem tentando se reinventar. Nessa coisa de reinvenção, ela não quer mais trabalhar pagando atores para ficar em casa e só recebendo dobrado quando são chamados para uma novela, para uma série, para uma minissérie. Bom, de acordo com o portal Notícias da TV, a Globo viu suas receitas despencarem após o início da pandemia do coronavírus. Segundo o portal, a Globo perdeu 30% de suas receitas. Miguel Falabella, como eu disse, já foi demitido. Vera Fischer, agora. Vale lembrar que Vera Fischer foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil nos anos 1970, 80, 90. A atriz fez grande sucesso em clássicos da Globo, como Brilhante, em 1981, Laços de Família. Como esquecer Laços de Família, do ano 2000, entre tantas outras produções. O curioso é que ela está reservada para Além da Ilusão, que será a nova novela das seis, que deverá substituir nos tempos do imperador. Mesmo assim, a veterana foi despensada. Mas assim, você que não entende da Globo, deixa eu te explicar. Antes, a Vera Fischer recebia cerca de 60 mil reais por mês para ficar em casa, mesmo que não tivesse em nenhuma novela. E quando estava em alguma novela, ela recebia 120 mil reais por mês. Agora não, agora é tudo diferente. Se a Vera Fischer estiver em casa, ela não vai receber nada. E aí, quando a Globo convidá-la para uma minissérie, para uma novela, para uma supersérie, para o Globoplay, para o GND, ela passa a receber o salário pela obra, que pode ser 60 mil reais ou 120 mil reais. Mas se está em casa, se está sem trabalhar, a Globo não. Não quer mais pagar. E aí, você concorda, discorda? Muita gente diz que é crise. Muita gente diz que a Globo vai faturar muito mais depois que tudo ficar assentadinho. O que é que você acha? Já a morte da cantora gospel, super famosa no mundo evangélico, Fabiana Anastácio, levantou uma discussão. Como assim? A cantora, que tinha 45 anos e era super famosa, postou em suas redes sociais que não acreditava que, por ela ser evangélica, por ela ser cantora gospel, o coronavírus fosse atingir. Olha o que ela escreveu semanas antes em seu Instagram. O coronavírus não vai atingir sua casa, porque quem guarda sua casa é Jesus. E aí, após a morte da cantora, que chocou muita gente, muita gente ficou triste, até a gente aqui do bloco social que conhecia um pouco da carreira da Fabiana, lamentamos, mas serve de alerta para você, que tem fé ou que não tem fé. Deus nos dá liberdade para a gente fazer o que quiser. Deus é super importante, mas não dá para duvidar dessa doença, não dá para dizer que a gente sabe de tudo. A Fabiana, infelizmente, vai deixar muita saudade, principalmente para os fãs, principalmente no mundo evangélico, mas e aí? Eu quero saber de você. Se a gente simplesmente orar e for às ruas, visitar as igrejas lotadas, a gente não vai pegar o coronavírus? Sim ou não? É preciso, gente, ter um pouco de responsabilidade. Fé é muito importante. A gente está triste com a morte da cantora, mas cuidado. Mais uma prova de que o novo coronavírus não faz distinção de fé, de credo, de raça, de que você seja pobre ou que você seja rico, é a situação do Alan Frank, ex-integrante, ex-vocalista do Grupo Polegar, que sentiu os primeiros sintomas da doença há poucos dias e precisou ser internado no UTI para se recuperar. Ao balanço geral da TV Record, o filho Renan Parrilo falou sobre o estágio de saúde do pai. Segundo o filho, ele ficou uma semana em casa tentando fazer tratamento com remédios. O pulmão dele ficou um pouco comprometido e hoje ele está na UTI. entubado, respirando artificialmente. O médico dele falou o tempo inteiro com a gente e diz que os exames clínicos estão dando positivo na medida do possível. Ele ainda revelou que o artista de 47 anos, que trabalha como médico oftalmologista, está entubado na UTI. Além de ter sido sedado, ele está respirando artificialmente, entubado, porque o músculo do sistema respiratório entrou em fadiga de tanto esforço para respirar. A gente fica torcendo pela recuperação do Alan, fica torcendo pela recuperação de muitos brasileiros, mas continuamos naquela dica, se puder, se der, fique em casa. A doença realmente não respeita religião, não respeita raça, não respeita credo, não respeita nada. Olha aí, a gente já perdeu a Fabiana, estamos tristes, e não queremos perder o Alan Frank, nem outro famoso. E aí, você sabia que alguns famosos brasileiros apareceram lá na caixa, como tendo solicitado o auxílio emergencial de 600 reais? Vou te dizer alguns deles. O dono, Luciano Hang, dono da Havan, das lojas Havan, apareceu lá, como um dos beneficiários dos 600 reais, apesar de ter uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. O craque da seleção brasileira Neymar, também foi um dos contemplados, se recebeu ou não, a gente não sabe, mas que alguém solicitou e recebeu, isso aconteceu sim. Já o filho de William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, o Vinícius Bonemer, foi um caso mais pesado. O William Bonner foi até a polícia, ele quer saber quem solicitou e recebeu em nome do filho. Já ela, Rita Cadillac, solicitou sim, foi ela mesma. Segundo ela, após o início da pandemia do coronavírus, ela ficou sem trabalho e esses 600 reais ajudaram a pagar a conta de água, a conta de luz e até mesmo o aluguel. O dono do baú, Silvio Santos, acredita em ou não, alguém solicitou no CPF dele, recebeu, isso mesmo, e até o cartão de crédito dele vazou nas redes sociais. Já em tempos de coronavírus, nem a vida dos anônimos, nem a vida dos famosos anda fácil. O público americano lamentou essa semana a morte de uma das grandes atrizes e seriados e também do cinema norte-americano. Mary Patton Gleason, que tinha 70 anos de idade, estava se tratando de um câncer no útero, mas infelizmente não resistiu. Ela ficou famosa no mundo inteiro participando do seriado Moon, que foi sucesso na CBS, chegou a passar aqui no Brasil, no SBT. Outro trabalho pelo qual a atriz é lembrada é o filme A Nova Cinderela, que foi trazido ao ar pela primeira vez em 2004. No longa-metragem que tinha como estrela principal Hilary Duff, Melo interpretava o personagem Eleonor e ganhou risos, arrancou gargalhadas de muita gente pelo mundo inteiro. Vale a pena dizer, se puder, fique em casa, vamos cuidar dos nossos idosos. A gente fica triste por esses dias, a gente ter mostrado a perda de tantos nomes queridos no Brasil e no mundo. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho que a gente deixa aquele beijão. Bloco social, beijão, tchau, tchau.